Estamos aqui na Delegacia Regional de Pinheiro para apurar um crime que chocou toda a população. Ontem, por volta das 16 horas, um sargento reformado transitava pelas mediações da Palhoça, ali na Bubalina. Ele se deparou com três indivíduos que saíram do mato e já chegaram atirando contra a vítima, levando a sua arma de fogo e a motocicleta. De pronta ação, a polícia realizou a diligência nas possíveis áreas em que os suspeitos se evadiram. Na operação, a polícia fez a prisão de três indivíduos e o quarto suspeito veio a óbito após confronto com a guarnição do 10º Batalhão da Polícia Militar. Eles vão continuar em operação pelas mediações da Bubalina e pelos bairros circunvizinhos, a fim de solucionar todo esse caso que aconteceu. Voltamos aos estúdios da Pericumã.